Na manhã da quarta-feira, nove de janeiro, num dos mais tradicionais pontos turísticos de Veranópolis, o restaurante giratório localizado na BR-470 ocorreu o encontro se crede Veranópolis, em alusão aos vinte e cinco anos da cooperativa na cidade. Autoridades, empresários e imprensa, estiveram comemorando a data e representando os sete mil associados da agência do Cicrede de Veranópolis. O gerente da cooperativa de Veranópolis, Wagner Cortellini, conversou com a reportagem sobre o que aconteceu no evento e também sobre a comemoração destes vinte e cinco anos da agência em nossa cidade. Escolhemos esse ponto para comemorar então esses vinte e cinco anos aqui no município de Veranópolis. A nossa vontade era um local onde pudéssemos acolher, abraçar e celebrar com sete mil associados. Espaço físico impossível para, então acabamos criando pessoas que pudessem representar a cada uma dessas entidades, desses segmentos e hoje, de forma então mais simbólica, celebrar com eles vinte e cinco anos da nossa agência aqui no município. Vinte e cinco anos, a gente falava sobre uma data, um período bastante simbólico para você, para a agência de Veranópolis. O que dá para falar também da parceria da agência da nossa cidade com a comunidade veranense? Perfeito. Acho que a parceria de nossa parte, ela tem sempre que ser ampliada, sempre buscar o melhor para o nosso associado e nesse momento, enquanto parceria, agradecer a essa comunidade de Veranópolis, que mais de um quarto dela está associada ao Cicrede hoje. Então, acho que é um momento de vinte e cinco anos, é um momento de gratidão. É agradecer a comunidade que tão bem nos recebeu, que levou a essa agência a esse tamanho, a esse volume que ela administra hoje, um momento de alegria, de celebração, mas principalmente de gratidão e um muito obrigado a todo o povo de Veranópolis. Ao todo, a Cicrede Serrana conta com cento e dez mil associados nos municípios da Serra Gaúcha. O presidente da cooperativa, que também esteve no evento, Marcos André Balbinotti, também conversou com a reportagem e falou da importância da Cicrede Serrana em Veranópolis, entre outros assuntos. O nosso objetivo, enquanto proposta de negócio e de atendimento, é um relacionamento forte com a comunidade, com os nossos associados. Quando a gente olha para a legislação das cooperativas e também para o nosso estatuto social, o associado é proprietário dessa instituição financeira. E por conta disso, todo o nosso modelo de gestão, nosso modelo de negócio, tem que estar correspondendo à expectativa desse associado, crescendo em satisfação no formato do atendimento e também na resolução dos seus negócios e no crescimento da própria instituição financeira Cicrede. O que o povo veranense ou o povo da nossa região pode esperar do Cicrede para os próximos anos aqui para Veranópolis? Nós já destacamos hoje no evento e também o Wagner conversou amplamente com os meios de comunicação nesses dias, que nós temos em primeiro lugar que agradecer a comunidade de Veranópolis, porque esses 25 anos contribuíram muito para ser o que a Cicrede Serrana é hoje. Então, temos essa gratidão a Veranópolis. E podemos afirmar que vamos continuar nesse processo, queremos crescer e ser ainda mais um agente fomentador de negócios e de estreitamento de vínculos com a comunidade e nos somar a todas as entidades aqui locais para tornar Veranópolis e a nossa região cada vez mais um lugar melhor para se viver. Com imagens e reportagens de Nato Sangali para Rádio Estúdio e Estúdio TV. Estúdio.